Música ...da sociedade filarmônica, unições. Sigla, unições, categoria participação especial da fundação 7 de novembro de 2017. Endereço, loteamento Santa Júlia e tiga Láudio Freitas Bahia, presidente Antônio Roque e regido Antônio Roque. Histórico, sociedade filarmônica, unições, foi criada no intuito e através da música transformar vidas. Mensagem, persistir sempre, resistir jamais. Com vocês, vamos abordar a participação especial da Unisonos. PJ-fajdamentos, calçados e acessórios para bandas e fanfagas. Música 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 Música